Música Que bom encontrar vocês de novo. E como eu prometi, o assunto é tão importante que hoje nós estamos na parte 2 do nosso programa Religar, onde a gente está falando sobre mulheres de fé que transformam o mundo. Nós precisamos transformar esse mundo. Pelo menos no que diz respeito à mulher. E é muito bom, quando nós temos uma delegada como a doutora Tatiana Queiroz, e responsável pelas 14 de anos, que ela tenha sensibilidade de sentir o problema da mulher, porque isso também é muito importante. Quando não é uma coisa comum, quando não se torna uma coisa... Ah, todo dia isso acontece. Mas, nesse programa de hoje, a gente vai ter a participação maior das nossas meninas. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, doutora Tatiana. E agora, para a delegada. A gente já observou casos de policiais, até delegados, juízes, que agrediram suas mulheres, mataram. São pessoas que têm total conhecimento da lei, do que acontece. O que a senhora acha que leva esse homem a fazer isso? Bem, eu, no primeiro momento, acho que é o desamor. Não é amor. Aquele homem que está com aquela mulher e bate, e lesiona aquela mulher, ele não ama aquela mulher. Nós tivemos um caso, em 2015, de uma delegada que foi vítima de feminicídio. E o marido, logo depois, o ex-marido, cometeu o suicídio. Então, aparentemente, eles viviam bem. No entanto, descobrimos depois que não, que já vinha já um processo de separação e que ele a pressionava pela questão até financeira e por outras questões também. Na realidade, Luzia, a gente sabe que os homens são possuidores de coisas. Então, eles nos consideram uma coisa. Eles acham que tem domínio e posse sobre aquele corpo, sobre aquela mente. Total posse. Total posse. Então, por isso que esses homens, por mais que a mulher exerça um cargo, de alto cargo, uma juíza, uma desembargadora, uma delegada, uma deputada, eles podem cometer esse crime. Eles acham isso. E não é verdade. Nenhum homem pode violar um direito da mulher. Um direito básico, que é a integridade física, sexual, psicológica. Muitos também não cometem violência física, porém, a psicológica hoje é a que mais acontece. Muitas vezes é bem pior. Hoje, a violência psicológica, segundo o dossiê Mulher, de 2003, ultrapassa a violência física. E a gente traz também a questão da violência patrimonial. Muitas vezes as mulheres não conseguem relatar aquilo porque não sabem que estão sofrendo a violência patrimonial. Precisou mulheres famosas falarem na televisão que estavam sofrendo esse tipo de violência. É você não ter domínio sobre o seu financeiro, sobre as suas economias, sobre aquilo que você ganha com o seu trabalho. Então, e fora outros tipos de violência que hoje a gente vai trabalhando e vai surgindo, que a gente vai estudando e vai colocando isso em pauta, em conversas, enfim. E a gente descobre muita coisa. É aprendendo, né? Você trabalhar com violência doméstica, você trabalhar com a violência, de maneira geral, é um aprendizado diário, né? Cada dia é uma atrocidade que você sabe que o ser humano comete com o outro. Então, e vou dizer para vocês todas e para todos os ouvintes, não há um dia que uma delegacia de atendimento à mulher não prenda. Eu ia perguntar isso. Eu posso interromper você, Luz? Olha só, doutora. Você falou uma frase muito impactante. Não há um dia que uma delegacia não prenda alguém por violência contra a mulher. Aí temos que trazer, em mote, uma questão política. Como é que a senhora coordena 14 deãs faltando colaboradores policiais? Porque a polícia civil do Rio de Janeiro está sucateada de pessoas. Está faltando pessoas. Como é que a senhora está conseguindo lidar com isso? Nós tivemos um concurso agora, ano passado, e nós recebemos alguns policiais civis. Foram 28 policiais. Isso a gente conseguiu abastecer as deãs, logo com a minha entrada no DGPAM, que eu vou fazer 60 dias à frente da diretoria. E nós conseguimos receber 28 policiais civis. E aí eu vou até dizer para a senhora o seguinte. É melhor trabalharmos com policiais especializados e capacitados de uma forma um pouco mais lenta. Muitas mulheres reclamam da demora, da morosidade nas unidades no momento do atendimento. Mas aquele policial precisa de mais tempo naquele registro de ocorrência, colhendo um termo de declarações. Então, todos os policiais que foram lotados nas 14 delegacias de atendimento à mulher, eles foram direcionados para a delegacia. Mas você acha que eles vão suprir para o grande crescimento que está tendo agora? Na verdade, não é o crescimento, porque já existia, que agora é midiático. Você acha que eles vão dar conta do movimento de violência contra as mulheres? Nós, hoje, trabalhamos também com o regime especial de serviço, que é o RAIS, e eles trabalham nas folgas. Então, eles ganham para isso. Aquele policial que hoje trabalha na DEAN, ele é um policial, em sua maioria, voluntário. eles se habilitam para trabalhar nas DEANs. Então, isso é o ponto positivo. Somos poucos, mas somos bons naquilo. E o que está importando para a gente é isso. Agora, nós temos muitos relatos de morosidade no atendimento. Só que nós temos também que entender, as mulheres têm que entender, que é que, da mesma forma que o policial vai estar com a mulher A, e você, uma mulher B, esperando, ele também vai te atender. E a sua demanda vai ser atendida por aquela delegacia, porque, às vezes, a sua demanda não é só policial. A sua demanda, às vezes, é um encaminhamento. É uma outra forma de atendimento. Então, muitas mulheres acham que não foram bem atendidas porque não foi gerado um registro de ocorrência. Mas não. Então, hoje, as DEANs, as Delegacias de Atendimento da Mulher, elas criaram a sua própria rede, o próprio fluxo de atendimento e de encaminhamento. Foi uma determinação do secretário, do Polícia Civil, e uma determinação minha, logo que assumiu o cargo, que elas criassem e que elas fossem o ponto focal dessa rede de enfrentamento à violência contra a mulher. E quando essa denúncia ou esse atendimento é feito online, esse que a gente pode fazer também ou por telefone ou pelo site, etc. Como é que fica? Porque aí não tem como fazer essa coisa tão esmiuçada quando você vai até uma delegacia especializada, né? Como é que fica? Perfeita a sua pergunta. Existe a possibilidade de registrar online. Essa mulher, ela faz um registro de ocorrência online, cai na caixa da delegada. Existe um sistema que cai na caixa dessa delegada e a delegada despacha para um policial, ela indica um policial para aquela oitiva minuciosa da mulher. E aí marca um dia, marca um horário para aquela mulher estar ali naquela delegacia. Atualmente, a gente ainda não tem a medida protetiva automática. Mas, em breve, vou dizer para as senhoras, muito em breve, nós já teremos a medida protetiva online. Aquela mulher vai fazer o registro de ocorrência, vamos escolher o termo de declarações dela online e vamos gerar essa medida automaticamente com a assinatura dela. Então, é um avanço da tecnologia da Polícia Civil que a gente vai chegar a um ponto que aquela mulher não vai mais precisar ir na unidade. Só que, nós temos uma característica. Algumas mulheres precisam ser ouvidas. Muitas mulheres têm a necessidade de serem ouvidas. Então, elas podem ir a uma unidade. É o diferencial das delegacias de atendimento à mulher. Aquele policial que trabalha lá ou aquela policial tem que ter a capacitação que tem, a sensibilização, na oitiva daquela mulher. A oitiva diferenciada. Por tempo, até pela necessidade dela ser ouvida. Então, existe um trabalho diferenciado de educação dentro da própria corporação para que você possa fazer esse trabalho. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu sou educadora e eu sou especialista em tecnologia. Por isso que essas coisas me interessam. Entendeu? Então, como é que você faz? Porque muitas vezes você diz assim, mas eu posso chegar lá, vou fazer aquele registro, nem vai chegar lá, porque deve ter um monte, você fica toda a vida para preencher e mandar. Ou eu vou, mas não vou ser ouvida daquele jeitinho que eu preciso. ou como você falou da Maria da Penha, eu só ouvi falar esse nome, mas eu não sei nem direito como é que isso funciona. Então, essa desinformação, como é que fica isso com essa rede no educar esse profissional e no trabalhar essa questão online, até para que isso também chegue a um conjunto cada vez maior de mulheres? Vamos lá. Primeiro que o policial, quando vai para a academia de polícia, ele tem matéria exclusiva do enfrentamento à violência contra a mulher. Nessa última academia de polícia, a Secretaria da Mulher tinha uma cadeira. Então, nós, eu digo nós, porque fazemos parte dessa rede de atendimento. Então, nós conseguimos levar o conhecimento policial a forma que ele encaminha para a rede. Por exemplo, o CIAN, o CRAM, o CRAS, que existem outros organismos, há uma coordenadoria de enfrentamento, não importa o nome, a nomenclatura no município. Então, hoje, o policial civil, ele sabe dessa rede, ele tem conhecimento. E fora que a academia de polícia, ela tem uma plataforma online que o policial consegue entrar e fazer os cursos de capacitação online. Por exemplo, eu, Tatiana Queiroz, semana passada, eu fiz o meu curso de crimes sexuais. fiz novamente. Então, eu cliquei lá, me inscrevi, tem lá o número de aulas, o meu teste, e eu fiz. Eu, diretora do DGP. Fiz um curso de reciclagem lá. Então, o policial, ele tem o momento, a hora que ele quiser, e tem a disposição dele ali. E fora as palestras, os seminários, que as próprias delegadas fazem parte, elas fazem parte da rede, são chamadas, convidadas, e a gente consegue disseminar a Lei Maria da Penha em outros organismos e na própria Polícia Civil. Agora, com questão da tecnologia, que a senhora é também especialista, é uma... Temos... Temos... É... Planejamento a médio prazo, curto, médio e a longo prazo. A curto prazo, seria a modificação da plataforma do R.O. online para a D.A. online. Ah, sim. Outros ícones, inclusive, o formulário de risco não ter inserido... Ah, o formulário de risco, porque se tiver uma questão de violência contundente para poder encaminhar diretamente para o IML? O formulário de risco já inserido naquela plataforma. Tá? A D.A. logo depois, mas a médio prazo, a D.A. virtual, que terá uma delegada e policiais, já com uma tecnologia diferenciada e uma sede nova. E, futuramente, que todas as unidades possam ter essa tecnologia. Da oitiva, é... de forma diferenciada. Né? Então, é um planejamento da Polícia Civil de levar isso para toda a corporação, toda a instituição, polícia, não só para as delegacias já delimitadas a mulher. Com esse implantamento que você está falando, a mulher que foi agredita violentamente, ela vai poder solicitar o encaminhamento direto para o IML, porque, às vezes, ela é agredida, ela tem vergonha de ir para o hospital. mas, talvez, como vai acostar ao registro de ocorrência, ela não tenha vergonha de ir para o IML. É. E é muito importante a gente colocar algumas questões aqui, que, muitas vezes, as mulheres são agredidas fisicamente, não vão à polícia, tá? Vão daqui a uma semana. E aí, as lesões já não estão aparentes. Uma fotografia ou um boletim de atendimento médico, ele serve para gerar um alto de exame de corpo de delito indireto, que tem o mesmo peso que o direto. Então, isso a gente tem que deixar claro que as mulheres que procurem um hospital, que é uma porta do enfrentamento. Certo. Os hospitais e as clínicas, eles são uma porta do enfrentamento. eles devem comunicar à delegacia de polícia que entrou uma mulher agredida fisicamente ou sexualmente. Então, isso é muito importante. Eu, a gente, o secretário de Polícia Civil, o governo do Estado do Rio, está investindo em tecnologia, tanto que temos a Secretaria de Transformação Digital, a Secretaria de Ciência e Tecnologia também, que faz esse tipo de investimento. Está trabalhando junto para a criação de outras formas daquela denúncia chegar na caixa da Polícia Civil e da Polícia Militar. Perfeito. Eu vou querer entrar na parte da comunidade, mas, antes disso, vamos ao intervalo. Adoce. Música Música Legenda por Sônia Ruberti